Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Franca Arneão e hoje mais um vídeo aqui no canal ensinando vocês uma técnica de estudos que eu tenho certeza que vai resolver aí, vai otimizar o seu tempo, que o seu dia vai ser muito mais produtivo seguindo os passos dessa técnica, que é a técnica Pomodoro, tá? A técnica Pomodoro, pessoal, ela foi criada na década de 1980, tá? Pelo um italiano chamado Francesco Cirillo, um desenvolvedor que viu no timer de cozinha, aqueles timers em formato de tomate, a possibilidade de otimizar o seu tempo para que o dia fosse mais produtivo, tá? Então, a técnica é muito simples, eu vou ensinar para vocês os passos aqui, eu tenho certeza que vai resolver muito a vida de muita gente. Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que vocês precisam ter é uma folha, uma caneta e um timer. Você pode usar o timer de cozinha, você pode usar o timer aí no seu celular, você pode usar o timer, um aplicativo, né, de timer, inclusive você consegue achar aí fácil os aplicativos chamados Pomodoros, alguns pagos, outros gratuitos, enfim. E também você pode usar o próprio relógio, por que não? Então, e aí, selecionado esses três itens essenciais para fazer a técnica, você vai escolher a tarefa que você vai realizar. E aí, a tarefa, a gente pode colocar os conteúdos de estudo. Fran, eu preciso estudar determinada coisa para a prova. Então, você vai anotar nessa listinha, estudar X matéria, estudar X cálculo, sei lá, o que você for estudar, tá? E aí, você vai colocar essa lista, você vai listar as coisas que você precisa estudar ao longo do seu dia. Feito isso, você vai pegar o timer ou aplicativo, e você vai escolher a forma, e vai definir 25 minutos. Durante esses 25 minutos, você não pode interromper a sua tarefa. Esses 25 minutos serão exclusivamente para você estudar determinado conteúdo que está na sua lista. Então, durante esses 25 minutos, não pense em redes sociais, não pense em banheiro, não pense em beber água. Se não tiver um copo de água na sua mesa, depois você vai pegar um copo de água. Esses 25 minutos, você tem que fazer a tarefa e não distrair. Essa é a intenção. Passou esses 25 minutos, você vai poder descansar 5 minutos, tá? Fran, o que eu vou fazer durante esses 5 minutos? Você pode beber uma água, você pode ir ao banheiro, você pode descansar, entrar nas suas redes sociais, enfim, você vai escolher o que você quiser fazer. Eu recomendo que você faça atividades leves, de repente levantar, dar uma espreguiçada, beber uma água, ir ao banheiro. Por que não redes sociais, né? Eu acho que as redes sociais não é uma boa opção, porque pode te distrair, então talvez não seja legal. Mas isso fica a critério de cada um, pessoal. Então, esses 5 minutos é livre para você fazer o que você quiser. Passou esses 5 minutos, você vai retornar à sua atividade. Talvez você já tenha terminado de estudar determinada coisa, então você vai passar para o próximo item, tá? E vai fazer assim sucessivamente. Chegou em 4 pomodoros, né? Quando você chegar no quarto pomodoro, você vai descansar 20 minutos. Ou seja, você vai fazer um pomodoro, vai descansar, fazer outro pomodoro, vai descansar, fazer outro pomodoro, descansar, fazer outro pomodoro, descansar. Quando chegar no quarto, você vai descansar de 20 a 30 minutos. Você escolhe o tempo que você achar melhor, tá? Por que que esses 20 e 30 minutos são importantes? Porque segundo o Francesco Cirilo, esse tempo é primordial para que você assimile, para que o seu cérebro assimile as atividades, as informações que você está construindo durante essas atividades que você está fazendo, né? Que você está concluindo, tá? Então, descansou os 20, 30 minutos, voltou a fazer as atividades. Lembrando que é essencial que você risque cada vez que você completar uma atividade. Por quê? Porque o seu cérebro vai ver que você está sendo produtivo. Isso é um estímulo a mais. Porque você vai ver uma listinha de coisas que você listou e falar, poxa, olha, eu já concluí isso daqui, que bacana. E aí vai ser muito mais produtivo, você vai ter vontade de completar aquela lista inteira e vai ser muito legal. Por que que a técnica pode mudar a sua vida, né? Principalmente na área dos estudos, que é o que esse canal é focado. Você vai descobrir o quanto de esforço você precisa para realizar uma atividade. De repente, estudar para uma prova requer que você tenha aí dois a três pomodoros, né? Esses 25 minutos para concluir. Então, você vai ter uma noção de tempo maior. E aí você vai conseguir construir as suas atividades conforme for passando os anos, os meses, de acordo com o tempo que você sabe que leva mais ou menos aquilo. O pomodoro é bacana também porque ele vai fazer com que você reduza as suas distrações, né? Você não vai poder, durante aqueles 25 minutos, entrar nas suas redes sociais, por exemplo. Isso vai ajudar bastante, porque você vai conseguir concluir as suas atividades. Vai ter um descanso bacana e vai não distrair com as redes sociais. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sempre no Facebook, fico lá a tarde inteira. Então, o pomodoro, a técnica pomodoro é bacana por causa disso. Reduz as interrupções. Outra coisa bacana do pomodoro é você limitar o tempo das coisas. Por exemplo, você tem uma atividade e você não sabe quanto tempo ela demanda. Então, você pode exercitar para que você consiga concluir ela mais rápido, através da técnica pomodoro, né? E aí você vai conseguir fazer com que o seu dia renda mais, assim, que você consiga fazer mais coisas, tá? E ela é uma técnica essencial para você definir os seus objetivos, né? A partir do momento que, durante o dia, você vai colocar ali na lista e vai escrever cada coisa que você precisa fazer. Você vai riscar, além de definir os seus próprios objetivos, né? Nessa lista, você vai ver que você está concluindo as suas metas, né? Os seus objetivos. Então, a técnica, ela é muito bacana para isso também. É importante frisar que você não pode descumprir o protocolo do pomodoro. Ou seja, você não pode não fazer os 5 minutos. Você não pode emendar 5 minutos, mais 5 minutos. Por exemplo, ah, vou fazer 50 minutos de atividade e vou descansar 10, vou descansar 20. Não, a ideia é que você tenha esse rigor, essa disciplina para que você consiga, de fato, concluir os seus objetivos e que a técnica seja eficaz para otimizar o seu tempo e para que faça o seu dia ser mais produtivo, beleza? Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para mim. Deixe um joinha aqui nesse vídeo e também deixe um comentário aí se essa técnica te ajudou de alguma forma, tá bom? Um beijo e tchau!